Em busca de reforços experientes no mercado para a próxima temporada, o Atlético tenta fechar a contratação de Inácio Fernandes, de 31 anos. O clube alvinegro está disposto a investir altos valores para ter o meia, mas vê o River Plate fazer jogo duro nas tratativas. Segundo o diário argentino Oler, a diretoria milionária ouviu do técnico Marcelo Galhardo um pedido, que não negocie Inácio nesta janela de transferências. De acordo com o periódico argentino, o treinador sabe que Inácio é desejado no mercado, mas espera não perdê-lo. A ideia seria tê-lo por mais um tempo e negociá-lo futuramente, depois que eventuais substitutos já tenham sido contratados e se adaptado ao River. Apesar da complexidade da negociação, o Atlético internamente trata com confiança a contratação de Inácio. Publicamente, porém, o discurso é cauteloso. O diretor de futebol alvinegro, Rodrigo Caetano, tratou de frear a empolgação da torcida alvinegra e garantiu que ainda não há acordo para ter o meia campista. Música Legenda Adriana Zanotto